Esse homem tenta te esquecer, mas não consegue, inclusive nós vamos trazer a letra inicial Então respira fundo, se concentra, não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem Esse homem que tenta te esquecer, mas não consegue, meu amigo e minha amiga, tenta muito, viu? Tenho muita paixão aqui por você, um coração apaixonado que arde em fogo Me fala aqui realmente que você cortou esse homem de tua vida Você que finalizou essa relação com esse homem Esse homem tentava te colocar, como eu posso dizer, numa caixinha, mas no sentido de você é só minha Aquele tipo de discurso que no início da relação pode até soar como cuidado Mas no decorrer dos dias, com o tempo passando, você começa a perceber que isso está lhe podando de ser você mesma Eu vejo que sim, esse homem tenta te esquecer, mas não consegue Agora dizer que mudou o comportamento dele, também não vejo isso Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido E eu vejo que esse homem tenta pagar de gostoso, viu? Mas olha, hum, nada S, R, I, G, L, K e U Até porque quantidade não quer dizer qualidade, não é mesmo?